Música Construção pista aeroporto internacional importante também ajuda o desenvolvimento do Timor-Leste. Lê Hiraque, Rato, Rússi, Cefestado, José Ramos Horta, relaciona a reconstrução aeroporto internacional Nicolol Batum, NB se constrói e a tempo basic. Presidente da República, José Ramos Horta-Teten, desenvolvimento da infraestrutura importante. Lê Hiraque, aeroporto é prioridade, também o Timor-Leste, a sua área base precisa de qualidade e desenvolvimento forte. Lê Horta-Teten, parabéns ao governo e agradecimento ao país que se navega e contribui. Lê Horta-Teten, o Japão, a Austrália, contribui financeiramente, além do IFC, empréstimo, nossa contribuição, grátis, para o aeroporto, que é importante ter a economia Timor-Leste. Lê Horta-Teten, parabéns ao primeiro-ministro e ao ministro Sida Sectoral, colabora para o aeroporto, que é pronto para o aeroporto em 2006. Lê Horta-Teten, parabéns ao primeiro-ministro Sida Sectoral,